Um celular com acesso à internet e pronto. O gabinete do prefeito está online para quem quiser fazer uma pergunta ou reivindicação. E é tudo ao vivo. A Frente de Asfalto está nesse momento fazendo o trabalho. O Reinaldo solicitou a sinalização da vida da Transamazônica, do setor Cidade Livre, já foi também atendido. A ideia surgiu para facilitar a vida de quem mora em Aparecida de Goiânia. Agora, quem quiser falar com o prefeito, não precisa nem sair de casa. E para participar dessa conversa é muito fácil. Basta ter acesso à internet, através de um celular e pela rede social, enviar a solicitação. É o que eu vou fazer agora. Vamos tentar entrar ao vivo aqui para conversar com o prefeito e fazer um teste. Olha só. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quero perguntar o seguinte, como é que surgiu essa ideia de atender a população através da internet, um atendimento virtual? Marcelo, nós temos 600 mil habitantes na cidade. E claro que eu não tenho condições de atender todas as pessoas no meu gabinete, bem que eu gostaria. Então eu estou aqui abrindo espaço, embora nós já fazemos isso todos os dias pelas redes sociais, mas ao vivo aqui de poder bater esse papo, sem filtro, onde as pessoas possam colocar as suas indicações, elogios, mas ficar muito à vontade, como se estivesse realmente pessoalmente aqui no meu gabinete. A interatividade agora ficou maior, mas as redes sociais já fazem parte do governo desde o início do mandato. E tem dado certo. Só em julho chegaram 7.500 pedidos pela internet, número bem maior do que na própria ouvidoria. Eu tenho mais de 700 pedidos de agenda. E aqui nós vamos ter condições, com mais agilidade, com mais flexibilidade, de atender uma série de pessoas, escutar as reivindicações e, claro, principalmente dar soluções àqueles problemas que são apresentados para mim. As transmissões ao vivo não tem dia certo para acontecer. Tudo depende da agenda do prefeito. Mas a ideia é fazer esse bate-papo pelo menos uma vez por semana. Hoje a internet é a via de comunicação mais fácil, até mesmo para nós cobrarmos. Vai estar mais junto com o povo, né? Linha direta. Excelente ideia.